Chica da, Chica da, Chica da, Chica da, Chica da, seu pai Dona Chica, só olha quem tá lá fora Quer dizer então que é Damião que anda levando as conversas daqui de casa pra senhorinha violante? Ele há de me pagar e caro Já sinto Bote Damião na feijoada Quero servir ele hoje no jantar na festa do meu contatador Hoje eu irei de fazer uma festa muito bonita Porque eu sou aqui e posso Porque eu tenho diamante que o meu contatador deu pra ele Chica da, Chica da, Chica da, Chica da, seu pai A minha graça O que que é? Estregar o meu apetite Imagina Eu como dona da festa quero que todos os meus convidados comam do bom e do melhor Porque aqui na minha casa eu tenho de tudo A comida é boa e é farta Porque eu sou rica e posso Tá gostando da feijoada senhorinha violante? Hum hum Está muito saborosa Uma delícia Apesar de ser comida de escravo não é? Fui eu que fiz Mas essa feijoada de ter um sabor especial pra vós-me-sê sim Tá gostando da carne senhorinha violante? Muito boa Muito saborosa A doce e o cara da terra É de Damião Que conta pra vós-me-sê tudo que se passa aqui na minha casa É de Damião sim Ao invés de botar um porco na feijoada E as carnes da Damião Por isso que ela é assim, docinha Dizem que o gosto da carne é muito parecido Jacinto até provou pra ter certeza Come mais senhorinha violante Come mais E vejo que vós-me-sê gosta das carnes da Damião Acabou com vós-me-sê agora Vou gritar, vou dizer a todos o que vós-me-sê fez assassina Não vai ser não Vós-me-sê vai ficar caladinha Sabe por quê? Porque se vós-me-sê gritar Eu digo que vós-me-sê tá demente Vós-me-sê já foi tida como demente outra vez, não foi? Nenhuma alma vivente ali acreditar em vós-me-sê E se você gritar Todo mundo vai perceber que vós-me-sê perdeu as estribeiras de vez Meu contratador Eu prefiro que vós-me-sê coma de outra comida Eu prefiro que vós-me-sê Obrigado.